O cara tá de sniper atirador de elite. Nossa, nossa. Três, levei três, mede. Nossa, mais um, mais um. Bota na conta do papa, meu irmão. Caralho. Aqui mais um. Nossa, tô matando muito. Matando mais que a bola. O cara veio atrás de mim, não vai vir. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem. Vem pra cá, vem. Nossa, mano. Matei. Eu vou virar dozeiro, já decidi. Eu vou virar dozeiro, eu vou virar dozeiro. Tá decidido. Eliminate o time de inimigo. Salve, gurizada. Beleza, mais um vídeo pro canal, molecada. E bom, aqui jogador de dozeiro. Dozeiro é o leixo. Pra que skills eu tenho doze. Brincadeiras à parte, molecada. Levem-se na brincadeira. Eu vim trazer um pouquinho dessa Cobra Striker. Só que aqui tem um nome diferente, velho. Eu não lembro qual que é o nome dela aqui no jogo. Mas é diferente. E essa arma aqui é muito boa, gurizada. Eu acho que lá no Airface Brasil dá pra você comprar ela por alugável. E dá pra você pegar também ela como armas jungle. É, daquelas... Eita, porra. E aí, amigo, amigo. E, porra, ela é muito boa. Fazia muito tempo que eu não jogava com ela. Nossa, morri idiotamente. Fazia tempo que eu não jogava com ela, cara. Eu joguei uma partidinha aqui com ela antes. E tá muito legal de jogar com ela. Tá muito tranquilo. Só não errar os tiros, né? Tanto no hipfire quanto você puxa a mira. Ela é muito boa. Tem um dano muito alto. E eu tô aqui no hangarzinho, velho. Geralmente eu sempre gravo hangar. Mas dessa vez eu não quis procurar o hangar. Que não teve jeito. Caiu o hangar aqui naquelas, sabe? Aquelas partidas rápidas. Então, peço até desculpas pra não ficar jogando muito hangar. Mas dessa vez não teve jeito. Juro que não foi culpa minha. Cara, tem dois caras aqui, ó. Ah, que mentira, mano. Eu dei um tiro bem primeiro que o cara. E só deu um hitzinho. Eita porra. Já vou, já vou. Cara, faz... Eu acho que... Não lembro qual foi a última doze que eu trouxe. Eu acho que foi aquela nova que vem na atualização. Também que é só se você segurar o dedo que ela vai atirando. Essa aqui não, velho. Essa aqui você tem que... Aqui você tem que atirar devagar mesmo. Se você segurar o dedo não vai disparar a bala. E a vantagem dela é que você pode ir andando e atirando, velho. Tipo... Eita porra. Você pode carregar e atirar. Carregar e atirar, entendeu? Então é boa pra caralho. E... Porra, aí tem um dano muito alto, velho. Vai passar um cara aqui, ó. Escutar alguém andando. Ok. Eu tô com... Tem um equipamento assim de... Eu tô escutando o passo. Vai vir. Passou. Vai matar, né? Porque... Bosta, né? Se não matar. Ih, quase não matou ainda. Valeu seu. Caralho. Esse pá dá até pra fazer combo kill com essa arma, velho. Que é um tiro e carrega, velho. Eita porra. Tem um caralho. Até me... Ó, o Sabuel. É dói, Sabuel. Nossa, que mentira, mano. Eu juro que eu parei de atirar porque eu achei que tinha matado, velho. E cara, acho que a partida... É, tem bastante sniper e bastante fuse, velho. Porque é bom que os caras vêm pra cima de mim, né, velho. Porque se eu for pra cima deles, né? Eu não tô com equipamento muito bom. Então pode ser que dê bosta. Ver se os caras vêm pra cima de mim. Hangarzinho, se você tá ligado... Tem que saber os atalhos, né, mano? Não tem muito erro também. Vou tentar fazer o seguinte. Ah, velho. O cara me matou na bomba que ele jogou, irmão. E bom, molecadas. Eu quero que vocês comentem aí qual a próxima arma que vocês querem que eu jogue. Porque no vídeo que eu fiz... Nossa. Granadeiro, granadeiro. Eu sou o Joey Granadeiro. Eu sou o Bomba Man, Bomba Man. É, eu fiz um vídeo do meu aniversário em relação às armas que vocês me pediram pra gravar. E as armas escolhidas que foram mais da galera foi a Asval. E a K-103. Então, eu acho que eu sempre vou fazendo isso, gurizada. Eu vejo quais são as armas que a galera mais pede. E faço um vídeo em cima disso, entendeu? E eu sempre posto, tipo, os prints dos comentários da galera. Ah, joga com essa, joga com essa. Então, a arma que ganhar, que eu vejo que tem mais pessoas pedindo, eu gravo. Eu acho que provavelmente eu vou fazer alguns vídeos assim. Essa aqui eu tô gravando porque eu upei e ganhei ela. Então, não foi a pedido de ninguém. Mas é uma arma muito legal, velho, de jogar. Se você quiser apelar, então, é boa pra caralho também. E eu tô tendo umas caixas de FPS chatas nesse jogo. Acho que tem um cara aqui atrás, mano. Ai, 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 ai. Tá vindo, tá vindo. Uma bomba, ai. Calma, calma. Não vai vir, não vai aguentar. Ah, velho. Esse cara com um tiro me matou, mano. Como assim, irmão? Caralho, velho. Vai se foder, mano. Foi meu peru, caralho. Tá bom. Se eu vejo por cima. Nossa, cara, aqui ó. Salvei, velho. Salvei. Mano, até de longe. Nossa, triple. It's triple kill. Cara, até de longe essa arma é boa, cara. Eu não lembrava que ela era boa assim, velho. Juro mesmo. Os caras não tão ruchando, velho. Pra eu entrar tá meio complicadinho. Eu tô com medo de chegar no respawn dos caras, velho. Ó, tem um cara ali. Só que esse cara joga bem. Carregado aqui, né, mano. Tem oito balinhas. Ó, eu vi um cara passando pra lá, velho. Se eu passo pra cá. Ai, 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 ai. Ah, não. Ah, não. Não pode ser, velho. Não pode ser. Não pode ser, velho. Não é possível que esse cara com dois tiros de QBU me mata, velho. Não é possível. Tô com o quê? Equipamento de chorume, velho. Entra a mirandinha, né, moleque. Tem um cara parado, bugado. Ai. Caralho. Essa arma no hipfire é boa. Mas eu já percebi que tem que tá mais perto. Porque se o cara for... Se não for mongoloide, ele me mata, mano. Agora lotou a sala. Tem bastante dozeiro também. Então, quanto mais dozeiro, melhor, né. Que a gente bate de frente contra dozeiro. Nossa. Nossa, que HS, mano. Aí, tem um cara ali. Nossa. Puta, eu já tava atrás, viado. Eu tava atrás. Tinha um cara ali atrás da empilhadeira. Pô, eu tava atrás já, hein, Warface. Tava atrás, Warface. Eu tava atrás já. Nossa. Nossa, tem dois caras ali. Será que daqui eu mato? Isso aqui eu mato. Nossa, de longe não tem como. Mas eu queimi a outra pista. É uma merda, velho. Não dá pra jogar de longe. Eu consigo pegar uma arma no chão, talvez. Não sei. Ah, não dá. O cara tá de sniper tirador de elite. Nossa. Nossa. Três. Levei três. Média. Nossa, mais um. Mais um. Ha, ha. Bota na conta do papa, meu irmão. Caralho. Aqui mais um. Nossa. Tô matando muito. Matando mais que é bola. O cara veio atrás de mim. Não vai vir. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem. Veio pra cá. Veio. Nossa, mano. Matei. Eu vou virar dozeiro. Já decidi. Eu vou virar dozeiro. Eu vou virar dozeiro. Tá decidido. Ai, cara. Cara, cara. Nossa. Que arma que é essa? Ha, ha. SRM. Vamos que vamos. Caralho. Tem um cara ali, ó. Pra cá. Volta. Já me joga. Ai. Caralho. Vem pra cá. Dibra. 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 Ah, o cara da QBU. Esse cara é muito bom, velho. Esse cara tá me onando, velho. O cara aqui, mano. O cara aqui, mano. Que porra é essa? Esse gameplay tava normal. Agora tá ficando já satanista, já, velho. Que os caras tão ficando louco. Já até animei com essa porra. Pô, tem um cara vindo aqui, eu acho, hein. Um cara vindo aqui. Vai, vai, vai. Serve de isca. Tá bem lá no fundo, cara. Vamos ver o que a gente consegue aqui, hein. Tear pra cá. Tear pra cá. Nossa, errei tudo. Nossa, nossa. Nossa, mereci morrer. Mereci morrer, não. Mereci morrer. Cara, o cara tava de costa, mano. Agora eu pinei. Tava jogando tão lindamente, agora eu fiz uma merda. Que puta que me pariu. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se o cara deve ficar cavalo. Opa, tem um cara aqui em cima, hein. Vai, mataram, mataram. Vai, serve de isca, irmão. Serve de isca, irmão. Isto. 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 Ó, mas... Nossa, que mentira, mano. Vocês viram o tiro saindo primeiro, velho? Não, quero matar 40. 40 nem eu quero matar. Acho que dá, hein. Quarentinha? Matar 40 de dozeiro leixo? Acho que dá, hein, mano. Aí, vamos ver. Ai, o cara tava aqui, velho. Nossa, achei que esse cara tava morto, mano. Tem um cara aqui, ó. Passar pra cá que eu vi um cara bem no cantinho ali, hein. Pá, mais um, mais um. Bota na conta do papa. Ó, tem um cara bem ali mirandinho. Vou vir por... Opa, o cara... O cara já me viu, hein. O cara já me viu. Ah, não. Mas matamos 41 já, molecada. 41, moleque. E a mira tá como? Hoje tá cavala. 41. 41 meliante. Opa, deu. Quase full hit lá, hein, mano. Aqui, ó. Tem um cara vindo aqui, ó. Ó, tá de costa aqui. Tem um cara aqui, ó. Entra igual... Igual o Rambo. Tá na empilhadeira. Ai, ai. Tomara que eu não morra aqui. Ai, ai, ai. Carrega. Carrega a vida. Se alguém vai passar. Aí tá. Cadê os caras, mano? Cadê os caras, mano? Que se foda? Pra cá. Cadê esses caras, viado? Ah, mano. Não é possível, velho. Cadê os caras, irmão? Falta 30 segundos. Já matei mais que... Mais que bola. Vamos que vamos, fi. Vim por aqui, ó. Ah. Como assim, velho? 20 segundos? Talvez dá pra matar os caras que tão pra cá, ó. Se a gente consegue. Batear pra cá. Opa. Opa. Ai, velho. Deu pra levar dois, mano. Caralho. Se eu consigo levar mais um pra cá, ó. Joga uma bombeta. Ai. Corre, bag. Ah, viado. Deu pra matar 44, molecada. Matamos bastante. Porra. Foi da hora pra caralho essa partida. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E se você gostou, deixe seu like que vai ajudar muito o canal. E vamos que vamos. Até a próxima arma. E comenta aí embaixo qual vocês querem que eu jogo, beleza? Então, até a... Até a próxima. Um forte abraço e valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí